Nós vamos convidar à frente o Patrono da Navegantes, juntamente com o Castor. O Castor, eu vou falar um pouquinho sobre ele, que é um símbolo dos exploradores do rei, um símbolo do destacamento de 61. Então, o Pastor Alexandre é o Patrono das Plumas Navegantes. O Pastor Alexandre é o Patrono das Plumas Navegantes. O Pastor Alexandre, ele traz aqui o Castor. O Castor é um gênero de roedores semi-aquáticos nativos da América do Norte. Eles podem pesar até 30 quilos. Este daí não, né, Pastor? Eles podem chegar a 30 quilos. O Castor é conhecido por ser analítico, organizado e pelo autodomínio. Geralmente, eles trabalham em grupo. Além disso, são considerados como engenheiros do meio ambiente, devido à engenhosidade com a qual constroem suas casas, geralmente muito bem protegidas. O Castor é um símbolo de trabalho árduo e determinação. Mas são tidos também como animais familiares, sendo um dos poucos animais que são companheiros para o meio. Com essas características, o Castor é tido como um animal que representa os exploradores do meio. Geralmente, os diversos destacamentos do mundo afora possuem o Castor como integrante e mascote do grupo. Hoje, o nosso Castor chegou oficialmente para integrar e representar o destacamento periel, o destacamento 61, aqui de Peixeira do Bala. Mas, como Deus otorgou a dama a honra de dar nome aos animais, nós, comandantes do destacamento 61, seguindo esse exemplo, nós também batizamos o nosso mascote. Para isso, pensamos em diversas possibilidades que poderiam fazer sentido e representar adequadamente o nosso grupo. Pensamos em alguns homens de personagens bíblicos, alguns trocadilhos que pudessem identificar o nosso bairro ou a nossa região. Mas, ao final, concordamos em dar nome que pudesse homenagear alguém que for muito importante para esse destacamento. Foi aí que decidimos chamá-lo de Bita. Sim, Bita. Bita foi o apelido de um garotinho carioca que nasceu há muito tempo atrás, na Era do Gelo. Era o momento de dar umas risadas. Mas, o tempo passou e esse garotinho cresceu e foi separado por Cristo para ser um pastor. Sim, porém, o pastor em Nino de Lais. Esse, hoje, idoso, pastor carioca, agora, mais um e-mail do que carioca, foi alguém muito importante na história dos exploradores do rei aqui no Cachê do Vale. Depois, se dedicou em formar comandantes para trabalhar juntamente com o comandante pastor Egídio no nosso querido destacamento 53, o primeiro destacamento da Antimora. Depois, ele se empenhou grandemente para a abertura do destacamento 65, para atender as nossas crianças e adolescentes aqui deste bairro. Alguém sabe quem é este pastor carioca? Não passa a frente, não passa a frente, não passa a frente, não passa a frente, não passa a frente. O nosso pastor Claudio, nós homenageamos colocando o nome do castor o afelido de infância do nosso pastor. Espero que esse afelido não volte, porque somos muito castor, né? Então, pastor, por favor, pegue o Vida. Temos um lugar reservado de destaque aqui para o Vida e também para o banner dos navegantes. Música